Aqui é o Thiago Burigato e hoje eu quero falar com você sobre essa mudança do Instagram, essa retirada de likes. Vamos lá, quero falar alguns pontos aqui principais, né? Sem também ser repetitivo com outros conteúdos aí que devem estar rolando já na internet. Vamos lá, primeira coisa, se você tá me vendo aqui no Instagram, você sabe, se você não tá me vendo no Instagram, você vai ficar sabendo agora. Ontem eu fiz uma pergunta pra galera, eu falei, galera, o que vocês acharam dessa mudança do Instagram, né? Tive lá mais de 100 comentários, as mais variadas opiniões e eu quero falar sobre alguns padrões que eu vi ali. Eu espero do fundo do meu coração que isso te ajude, tá certo? Vamos lá, primeira coisa, vai que alguém pergunta, então já vou falar. Qual que é a minha opinião sobre isso? Ó, geralmente, o que eu faço quando algo muda? A primeira pergunta que eu faço, não é se é bom ou se é ruim, é posso ou não mudar? Porque se eu não posso mudar, não adianta eu reclamar, não adianta eu achar ruim, não adianta nada disso. Eu só vou perder energia olhando pra uma coisa que eu não posso fazer nada em relação. E aí eu tô gastando energia e aí a minha criatividade, minha força de vontade pra mim vai tudo pro ralo, onde eu poderia, por exemplo, tá olhando e falando, tá, como que eu posso utilizar isso a meu favor, beleza? Então, nesse caso, é uma das coisas que a gente não tem o que fazer muito, né? Talvez o Instagram falou que tá em teste, então talvez ele veja como que tá sendo a reação da galera e aí talvez, a partir desses critérios, ele decida se vai manter ou não, mas basicamente é algo que eu não posso mudar, tá? Então, eu olho praquilo e sempre busco a melhor forma de entender. E até, assim, tendo de encontro com os comentários que eu recebi ali na minha postagem, dá pra entender que um monte de gente achou legal, um monte de gente achou ruim, um monte de gente não tá nem aí, então temos das mais variadas opiniões, né? Agora, vamos lá. Qual que é o ponto mais importante disso aqui? Não é novidade nenhuma que o Instagram, e não falo isso a rede social, não, mas a dinâmica do Instagram, ela tende a ser prejudicial para, enfim, para a maioria das pessoas, mas eu coloco assim para todas as pessoas, mas não porque a dinâmica especificamente é ruim, mas porque, na verdade, ela joga muito bem com traços nossos já, que já existem, e tende a potencializar aquilo. De certa forma, não dá folga para aqueles traços. Como, por exemplo, a comparação. Se você tá em casa, você não tá tendo, vamos colocar assim, estímulo nenhum, dificilmente você vai ficar se comparando com tanta intensidade. dificilmente você vai olhar e pensar, puta, minha vida é uma bosta, do outro é melhor, porque você não tem nada ali para se comparar de fato, mas com o Instagram você tem. Então, assim, primeira coisa, o ponto é, eu acredito que seja interessante, primeiramente, não sei se é a primeira vez, não sei também qual que é a lógica por trás dos caras, mas estarem olhando e percebendo que, poxa, vamos tentar fazer isso de forma um pouco mais saudável, né? Talvez seja isso, talvez não, porque, afinal de contas, os likes é uma parada só, né? Mas, poxa, interessante. Então, esse primeiro ponto de vista, eu achei bem interessante. De que, poxa, legal, eles estão começando a se preocupar com a saúde emocional das pessoas. Agora, o ponto que mais me chamou a atenção, o livro Laws of Human Nature, do Robert Greene, a primeira lei da natureza humana, que ele alega, é a lei da irracionalidade. Qual é a base daquela lei? A base daquela lei é que, e já até escrevi textos baseados nisso daí, é que a gente acredita que sempre nós somos uns anjos e os outros são os demônios. Nós somos os fortes e as outras pessoas são os fracos. O que eu achei interessante é que a minoria, não é bem minoria mesmo, colocou como tipo, puta, é legal, porque, puta, eu também estava me sentindo um pouco prejudicado, vira e mexe eu olhava lá e, puta, ficava me pegando pensando se eu ia apostar ou se eu não ia apostar, se os meus likes eram menores do que o do meu competidor, né? Que, inclusive, é o argumento do Instagram principal, diminuir ou evitar a competição entre as pessoas e tudo mais. Então, poucas pessoas foram assim. A maioria das pessoas botaram na conta dos outros. Tipo, ah, pessoas frágeis agora vão poder, pessoas que não têm autoestima vão poder. É legal que é sempre se excluindo, como se aquilo não me afetasse, mas afetasse os outros. Aquilo não é bom pra mim, ou, aliás, aquilo não é ruim pra mim. Eu não tenho, eu só estou acima daquilo. Aquelas pessoas frágeis e fracas que são ali, pegas pela autoestima. Qual é a reflexão tão básica, de acordo com a minha área, né, eu quero trazer pra você? Cara, primeiramente, e aqui não estou te julgando, porque de fato pode ser isso mesmo, mas eu quero te fazer refletir, será que você é tão imune a coisas que afetam quase todas as outras pessoas? Eu, vira e mexe, olhei e falei, puta que merda, puta texto legal, nossa, não teve interação quase nenhuma. Aí depois eu tenho que me ligar e, de fato, trabalhar. Ou seja, eu estou mostrando pra você que eu também caio nessas armadilhas, é muito, vamos colocar assim, é muito superior. Então você tem que trabalhar aquilo, não é? Por exemplo, não é todo dia que eu estou louco pra sair correndo, tem dia que sim, na maioria sim, mas tem dias que não, aí eu tenho que fazer um puto esforço pra sair. Então seria muita sacanagem eu falar que alguém não está correndo, falar, ah, você é fraco, porque eu sempre estou com vontade de correr, sacou? Então olhar pra essa mudança e se excluir, falar como não. E detalhe, a maioria colocou como exclusão, e a minoria se identificou com a parada, e outros colocaram de forma indiferente. E tá tudo bem, eu não estou debatendo, eu não sei mais sobre você do que você mesmo, mas a ideia, tanto que o Robert e o William e o Fade, tanto que eu estou defendendo aqui no vídeo pra vocês, é que, poxa, peraí, seja honesto com você mesmo, sabe? E pode ser que você tenha sido, não estou falando que não foi, mas reflita, minimamente olha. Eu vejo, é muito louco, tem um vídeo, não vou também nem falar o título, mas um dos vídeos mais vistos do meu canal. O título dele trata um problema A. A maioria dos comentários é de gente falando que não tem aquele problema. Então por que, porra, você entrou no vídeo pra ver se você não tem problema? É a mesma coisa que eu olhar, sei lá, como que pinta melhor a linha do meu pé, mas eu não pinto a linha do meu pé, então eu não vou entrar no vídeo, sacou? Então eu fico, cara, como assim, velho? Será que a galera não se liga que, tipo, as coisas que elas estão acusando, as outras também refletem nelas? Então aqui, eu quero trazer essa linha pra você. Talvez você olha e fale sempre que é o outro que é fraco. Mas e você? Já ficou triste porque não teve tanto like? Já não postou porque talvez achou que não seria legal? Já olhou pra alguém e achou que a sua própria vida era uma merda? Então sinto muito. Mas você também está sendo beneficiado por essa retirada dos likes. E agora só falta você assumir pra você mesmo, porque só a partir disso você consegue lidar melhor com a sua questão, beleza? Então essa é a minha reflexão, deixa aqui nos comentários o que você achou e como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço!